Conheça o Grupo Furnax, uma empresa de destaque no fornecimento de equipamentos e insumos para o mercado gráfico de embalagens desde 1994. Com matriz em São Paulo e um centro de distribuição estratégico, a Furnax se compromete com a excelência e atendimento em inovação técnica. Em 2024, a Furnax completa 30 anos de mercado. História que começou através da ousadia e pioneirismo da família Loh. A família Loh, taiwanesa, chega ao Brasil e funda a empresa Furnax. Empresa pioneira e hoje a referência do segmento na revenda de equipamentos asiáticos. Entre equipamentos premium e de entrada, a Furnax representa mais de 50 linhas de grandes empresas de Taiwan, Japão e China. São equipamentos como corte-vinco automática, coladeira de cartuchos, impressoras offset e flexográfica, máquinas de confecção de copos e potes de papel, entre outras. Para levar ao mercado brasileiro o que há de mais moderno e tecnológico em equipamentos para o setor gráfico, a Furnax se apoia em quatro importantes pilares. São eles, equipe comercial experiente, estoque à pronta entrega de máquinas e insumos, financiamento próprio e de bancos parceiros e equipe técnica com mais de 40 colaboradores. Conseguimos apresentar para o nosso cliente uma solução completa. Então é da consultoria ao equipamento que temos no estoque ou podemos trazê-lo para importação direta. Temos opção de financiamento local ou de parceiros. A assistência completa. Essa assistência realmente garante a manutenção de todo o equipamento e o estado de conservação para tudo isso. Instalada em uma área de mais de 30 mil metros quadrados, que comporta um grande estoque de peças de reposição. O nosso diferencial, claro, é a estrutura que temos, é a maturidade que chegamos, é a experiência que possuímos. E isso faz com que o nosso cliente sinta segurança. Nós temos soluções para toda e qualquer necessidade dentro do segmento grávio. Ao longo dos anos, o crescimento da Furnax fez naturalmente surgir um grupo, com um total de quatro empresas. Segundo o César, algo que oferece ainda mais segurança na operação. O grupo Furnax, ao longo desses 30 anos, através da família Loh, enraizou a ponto de termos hoje mais três empresas no grupo. E isso comprova que temos estrutura para mais 30, 60, 90 anos de existência.